De que adianta você aprender a fazer o certo, quando é problemático fazer o certo e não é difícil fazer o errado, e o salário é o mesmo? Pode confessar em silêncio, alguma vez você já se sentiu um verdadeiro trouxa por ter decidido fazer a coisa certa? Procura bem no seu íntimo aquele momento inconfessável. Talvez você tenha se envergonhado de pensar assim. Talvez você tenha se arrependido mesmo é de ter feito o que era certo. Mas por que será que esse assunto é tão controverso? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vamos nos valer de 7 frases do escritor Mark Twain para refletirmos sobre por que fazer o certo pode ser tão difícil. Será que elas serão a prova definitiva de que coisas ruins realmente acontecem com as pessoas boas e não tem jeito? Ou será que vão dar um nó na sua cabeça? Só você tem o poder de descobrir isso, mas já adianto que vai ser preciso coragem. Antes de seguirmos, peço para que você curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e se prepare para ao final entender por que a literatura e as obras dos grandes artistas e pensadores podem nos ajudar a buscar fazer o que é certo sem arrependimentos. Vamos começar com o famoso pecado capital que adoramos cometer. Para fazer um homem ou um menino cobiçar alguma coisa, basta dificultar a obtenção da coisa. É bem assim mesmo. Nem sempre é a necessidade que nos faz desejar as coisas. Para falar a verdade, normalmente não é necessidade. Nossas decisões costumam ser mais emocionais que racionais. Algo caro e exclusivo é muito mais atraente que algo barato que todo mundo tem. Quantas pessoas você já viu sofrer ao se apaixonar por alguém casado ou que não tem grandes chances de corresponder ao sentimento? Quando a cobiça ataca, o bom senso se despede e as chances de tomarmos a decisão errada aumentam. Mas será que vale a pena? Se você falar a verdade, não precisa se lembrar de nada. Mentir pode muitas vezes parecer a melhor saída para uma situação difícil. A gente até pode ter consciência de que deveria falar a verdade. Mas às vezes é difícil. A gente pensa nas consequências. O que não percebemos é que a mentira sempre vai ter consequências piores. E ainda exige muito esforço para ser sustentada. Outra coisa que pode nos impedir de fazer a coisa certa é o medo. Isso muitas vezes está até relacionado com o que nos leva a mentir. Mas releia essa sentença de Mark Twain e reflita. Ela se aplica a várias situações na vida. Mas agora eu gostaria que você entendesse uma coisa. Não deixe o medo te impedir de fazer a coisa certa. Seus medos não podem servir de desculpas para o mal que você fizer. Eu sou um homem velho e conheci um grande número de preocupações. Mas a maioria delas nunca aconteceu. Uma das mais comuns manifestações do medo é a ansiedade. O medo de algo que pode ser que aconteça, mas que provavelmente não vai. E o pior da ansiedade é que ela é paralisante. Não é nem que você vá deliberadamente fazer algo errado. É que você vai travar em vez de fazer o que é certo. Ou ainda, depois de fazer o que tem que ser feito, vai ficar remoendo a cena, pensando no que pode acontecer depois. Arraste seus pensamentos para longe dos seus problemas. Pelos ouvidos, pelos calcanhares ou de qualquer outra forma. Para que você os administre. A solução não é fácil, mas é simples. Procurar um distanciamento crítico da situação que está te afligindo. Avaliar o cenário. Refletir e decidir com calma e inteligência. Mas para isso, é preciso fortalecer a mente. Alimentando-a com os melhores nutrientes. A obra de Mark Twain é apenas um exemplo de tantos pratos que oferecemos no cardápio do Superleituras e da Escola dos Pensadores. A nossa oportunidade de aprofundamento. Nosso banquete mais refinado. Mas agora, vamos retornar à nossa pergunta inicial. De que adianta você aprender a fazer o certo, quando é problemático fazer o certo, e não é difícil fazer o errado, e o salário é o mesmo? O salário é o mesmo? Talvez, você até esteja pensando aí. Fazer o errado paga muito melhor. E eu entendo. Às vezes pode parecer que sim. Muita gente boa que busca agir corretamente só se ferra, enquanto os espertalhões se dão bem. Mas será que isso é verdade mesmo, ou só uma impressão rasa que podemos ter? Veja bem. Se ferrar, é inevitável. Vai acontecer com todo mundo uma hora ou outra. Seja uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Afinal, sofrer faz parte da vida. Mas coisas boas também acontecem o tempo todo. E pense direitinho no que é um salário melhor. Algum tipo de benefício financeiro, reconhecimento, ou viver em paz com a consciência tranquila. É uma pergunta. Eu não posso responder por você. Mas tem algo que pode te ajudar. Presta bem atenção. Uma grande alma, com um grande propósito, pode fortalecer um corpo fraco e mantê-lo assim. Sim, encontrar um grande propósito é o começo de tudo. Mas para que esse propósito dê bons frutos, é importante ter uma grande alma. E uma grande alma nunca será aquela que se contenta em fazer o que é errado para se dar bem a qualquer custo. Quando mantemos contato com os grandes pensadores, vamos compreendendo a importância de engrandecer nossa alma. Ela vai se nutrindo, como vimos na lição 5. Aprendemos com suas obras e com suas experiências de vida. E como encontrar o propósito é algo fundamental, organizamos a escola dos pensadores de forma que seu primeiro pilar fosse justamente a busca por propósito. E se você acredita que vale a pena encontrar seu propósito e nutrir sua mente e sua alma, posso garantir que a coisa certa a ser feita nesse caso é clicar aqui ou no primeiro link da descrição e conhecer a escola dos pensadores. Teremos imenso prazer em te receber e te levar numa jornada de profunda reflexão. Não deixe de conhecer. Grande abraço e até a próxima!